O resumo do dia apresenta a prefeitura em ação. Novas medidas baixadas hoje à tarde pelo prefeito Emanuel Pinheiro relacionadas a covid-dezenove. Toque de recolher aqui na capital será às oito da noite vinte horas de amanhã isso indo até o dia vinte de julho, não mais às vinte e duas. Hoje o toque de recolher ainda é de vinte e dois e trinta até às cinco da manhã. A partir de amanhã o toque de recolher será de vinte horas, das vinte horas, oito horas da noite até às cinco da manhã em toda a cidade. Dentro dessas novas medidas, rodízio de veículo, isto a partir da próxima segunda-feira. Veja o que disse o prefeito. No período de seis de julho a vinte de julho, o rodízio de veículos automotores nas vias públicas do município de Cuiabá. Veículos com placa final 1, 1, 3, 5, 7, 9 trafegarão nos dias ímpares. Veículos com placas final 0, 2, 4, 6 e 8 trafegarão nos dias pares. O sistema de rodízio disposto ao presidente artigo não se aplica aos domingos e feriados. Será de segunda a sábado. Funcionários públicos vão trabalhar no sistema teletrabalho a partir de amanhã. Os servidores públicos municipais deverão exercer a partir de amanhã as atribuições de suas competências exclusivamente pelo sistema teletrabalho, home office, o qual será definido pelo gestor da respectiva secretaria municipal de lotação. Rodízios para serviços com atendimentos presenciais relacionados a bancos, lotéricas, supermercados e distribuidoras de bebidas. A sistemática prevista neste artigo se dará mediante observância do último algarismo do CPF de cada cidadão como limitador de atendimento nos estabelecimentos em atividade no município. Por exemplo, segunda-feira vão atender o cidadão que tenha o último algarismo do seu CPF, 01234. Na terça, 56789. Na quarta, 01234. Na quinta, 56789. Na sexta, 01234. E no sábado, para casas notéricas e mercados, que o banco não abre, 5 e distribuidores, 5, 6, 7, 8 e 9. Motéis continuam fechados, proibidos de funcionar. Shopping centers também continuam fechados. Sobre as escolas, ensino público e privado, veja aí o que disse o prefeito Emanuel Pinheiro. Mantém a suspensão das atividades presenciais realizadas em todas as unidades de ensino público e privado da nossa capital. Tem um decreto específico sobre isso, vai até o dia 14 de junho. Entretanto, permitindo a disponibilização de vídeo-aulas mediante gravação nas dependências das unidades de ensino. Ou seja, só um professor poderá ir na unidade, porque não tem estrutura de fazer, certo? De gravar a aula em casa. Então, todo o sistema está na escola, ele poderá, um professor por vez, poderá ir à sua unidade para fazer a gravação da aula nas dependências da unidade de ensino. Bem como a disponibilização de apostilas e demais materiais pedagógicos aos alunos mediante entrega da modalidade drive-thru ou take-out. Obedecida todas as medidas de biossegurança.